Vocês já repararam como tem vários filmes de super-heróis que são dirigidos por diretores que vieram antes de filmes de terror? Se não, eu vou comentar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Então, desde já, eu peço pra você deixar o joinha e assinar o canal. E isso não é nem algo recente. Se a gente olha pro passado, lá no início de tudo, com Superman, o filme, em 1978, foi dirigido pelo Richard Donner. Só que dois anos antes, ele havia dirigido um dos maiores clássicos do cinema de terror, que é A Profecia. E eu sinto que com Richard Donner acabou criando um precedente quando a gente olha pro momento em que o cinema de super-herói começou a se consolidar. Só que eu diria que hoje em dia, eles vão pra diretores de terror por outros motivos que eu já chego lá. Naquela época, eu acho que era muito a visão que o Donner ia trazer. E se a gente olha com o passar do tempo, isso acaba se provando no momento em que ele começa a entregar filmes que são clássicos e definem o que vem posteriormente. Porque é A Profecia, é o Superman, é Máquina Mortífera, é Goonies. Ele consegue transitar entre diferentes gêneros muito bem entregando excelentes filmes. Porém, é interessante citar que nas minhas pesquisas, eu me deparei que a opção que eles queriam pra dirigir Superman, a princípio, era o Steven Spielberg. Só que eles queriam esperar pra ver o resultado de um outro filme que ele tava fazendo na época, que era Tubarão, que era também um filme de terror. E foi com Tubarão que meio que criou-se o conceito de Blockbuster. Mas aí, a gente indo pro começo dos anos 2000, que é quando de fato o cinema de super-herói começa a se consolidar, a gente tem ali já um nome ligado ao terror, indo dirigir o Blockbuster de super-herói, que é o Sam Raimi, porque ele vem da trilogia Evil Dead, ele faz o Dark Man, que de certa forma já tem um olhar pra esse lugar, e ele faz a trilogia lá do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, que é cheio de viúva do Tobey Maguire, onde o segundo Homem-Aranha é tido como um dos, se não o maior filme de super-herói de todos os tempos, no conceito de filme de super-herói. Sem envolver bilheteria e essa patacoada toda. Dá pra citar também o Andy Muschietti, que ele fez mamar e fez It, capítulo 1, capítulo 2. Ele fez o Flash, que é um filme tenebroso. Tem a linha da costa, que fez o Candyman mais recente. Ela vai pras Marvels. Mas vamos lá, por que esse movimento de diretores de terror irem para filme de super-herói? Indo pra um lado mais técnico, dá pra dizer que o terror usa muito da composição visual, de como vão ser enquadradas certas cenas, pra passar o terror em si. E a HQ já vem desse lugar desenhado, em que a composição visual faz muita diferença. Então faz sentido você alinhar um diretor que tem uma boa visão cinematográfica com um filme de super-herói. Onde eu acho que um nome que dá pra citar nesse lugar é do Zack Snyder, porque ele tem vários problemas quanto narrativa, mas quando a gente olha pro lado da composição visual, ele é um diretor que tem um olhar muito bom pra isso. Porque do terror, ele vem lá do remake de Madrugada dos Mortos, já engata num 300, que é um filme que eu lembro que na época teve muita discussão em torno de ele não tá fazendo nada a não ser pegar o quadrinho e usando como storyboard pra fazer o filme. Aí depois ele vai pro Watchmen, que é um filme bem divisivo também. Ele entra de fato na DC, fazendo lá o Homem de Aço, o Batman vs. Superman e a Liga da Justiça dele. Que de novo, ressaltando, eu acho que quanto visual, quanto composição, o Zack Snyder é muito bom. Mas quando a gente olha pro roteiro, nem tanto. Fora que tem um outro elemento que é muito presente nos filmes de terror, que é o humor, que é usado como uma forma de alívio, de fuga, da tensão que vai sendo construída. E quando a gente olha pros filmes de super-herói, talvez principalmente com o MCU em si, a gente vê que o humor, ele também é muito presente ali nas piadocas dos heróis e tudo mais. Onde o maior nome que dá pra citar nesse sentido, e talvez o maior exemplo de ter dado certo, se dá pra colocar dessa forma, é o do James Gunn. Porque ele vem lá do roteiro do Scooby-Doo. Sim, o James Gunn tá envolvido com o Scooby-Doo. Ele dirige em 2006 o terror Seres Rastejantes. Ele escreve o roteiro do remake de Madrugada dos Mortos, dirigido pelo Zack Snyder. E, eventualmente, ele consegue ser chamado ali pra Marvel, pra dirigir o primeiro Guardiões da Galáxia em 2014, se eu não tô enganado. Que também é um filme que traz todo um frescor ali pro estúdio. Ele faz o volume 1, faz o volume 2. Aí vai pra DC e faz o Peacemaker, que é uma ótima série. Faz o Esquadrão Suicida lá dele. Aí ele volta pra Marvel pra terminar sua trilogia com o Guardiões da Galáxia volume 3. Em torno dessa coisa do humor, né? Que isso é presente tanto do lado aqui que a gente tá vendo da Marvel, quanto do lado da DC também. E aí ele volta pra DC, agora como o novo manda-chuva que vai comandar a nova fase da DC nos cinemas. E aí ele vai e dirige o Superman. Quase que fazendo uma volta aqui em torno do vídeo que eu abri, falando do Superman lá do Richard Donner, que foi um diretor que veio do terror, e aí a gente bota o James Gunn. Já por outro lado, existe a questão do orçamento. Porque os estúdios, os produtores, eles querem lucrar o máximo possível, gastando o menor possível. E aí eles olham pra esses diretores índios que trabalham com filmes de terror, onde eles fazem muito com muito pouco. E aí eles olham pra isso e falam, hum, será que a gente consegue trazer isso aqui também pra dentro do nosso filme de super-herói? Em paralelo, isso vem também o principal problema, que é a tal da liberdade criativa. Porque aí o estúdio vai querer botar o bedelho em cima do que aquele diretor tá fazendo. Onde o melhor exemplo recente disso é o Scott Derrickson. Porque ele vai de O Exorcismo de Emily Rose, ele vai de Sinistro pra dirigir o primeiro Doutor Estranho. E ele ia ser o diretor do Multiverso da Loucura. Onde ele chegou a dar entrevista falando que ele queria que fosse um filme muito mais de terror, de fato. E ele saiu justamente por diferenças criativas. E aí quem que trazem em cima da hora pra dirigir o filme? Sam Raimi, lá da trilogia do Homem-Aranha. Ele vem salvar, por assim colocar, o Multiverso da Loucura, que é um filme que eu não curto tanto. Mas ele imprime ali um pouco do terrorzinho que é tão característico dos filmes dele. Que eu gosto muito quando o diretor tem essa liberdade. Não liberdade, mas esse local pra conseguir brincar um pouco com o gênero que ele é tão familiarizado dentro do gênero de super-herói. Dá pra falar do próprio Sam Raimi, como ele brinca isso com o primeiro Homem-Aranha, né? Ali nas conversas do Norman Osborn com o Duende Verde. O 2 principalmente, ali na cena em que o Dr. Octopus nasce de fato, a forma como ele filma os tentáculos e tal. É muito filme de terror, o que é muito legal. Nesse local dá pra citar também o David F. Sandberg, que foi de Lights Out e Annabelle 2, que é um filme de terror muito bom. Muito melhor que o primeiro. Ele vai e faz o Shazam 1 e o Shazam 2. Onde o Shazam 2, inclusive, tem uma ceninha ali que remete a um filmezinho de terror. A gente tem do lado da Marvel de novo o John Watts, que ele fez Clown. E aí depois ele foi o diretor da trilogia do Homem-Aranha, do Tom Holland. Isso porque eu ainda nem citei talvez o maior nome do terror das últimas décadas em termos de lançar franquias, que é o James Wan, porque ele fez Jogos Mortais, fez Sobrenatural, fez Invocação do Mal. Mais recentemente ele fez um filme de terror que eu adoro, que muita gente não gosta, que é o Maligno. Ele foi quem entregou o maior sucesso da DC, que foi o Aquaman, que também brinca ali um pouco com a questão do terror com as criaturas abissais. Se eu não me engano, esse é o nome delas, que inclusive iam ganhar um spin-off, só que foi cancelado. Um outro nome forte hoje em dia na DC, que pouca gente lembra que ele vem do terror na verdade, é o Matt Reeves. Porque as pessoas lembram muito do quê? Do planeta do macaco dele, que é muito bom. Só que antes disso ele havia feito Cloverfield Monstro, que é um ótimo terror found footage ali. Fez o remake americano lá, o Deixe Me Entrar, que é um bom remake. E aí quando ele vai pro Batman dele, a forma como ele usa da linguagem de filme de terror, de monstro, pra compor o Batman, Battingson, é muito boa. O que é engraçado é que eu me deparei com uma entrevista do James Wan em 2018 pro Heroic Hollywood, em que ele comenta que a fantasia dele, isso na época antes dele dirigir, né, o primeiro Aquaman. Tava dirigindo no caso, não tinha sido lançado ainda. Era fazer um filme do Batman, só que um filme do Batman de terror. Mas isso não ia acontecer. E aí a gente acabou tendo justamente o Batman do Matt Reeves, que tem ali seus toquezinhos de terror. Eu deixei por último o melhor match entre o diretor e filme, e talvez o mais injustiçado, que foi o Guilherme Del Toro. Porque hoje em dia ele é conhecido pela forma da água, pelo Pinóquio, mas ele é um diretor que veio do terror com o Cronos, com a espinha do diabo. Ele foi o diretor do primeiro e segundo Hellboy. E dá pra sentir um pouco ali da assinatura do terror dele, mas eu acho que vai se encaminhando muito mais pra um lugar de fantasia, que é até uma coisa que incomoda o criador do Hellboy, o Mike Minola. E aí o Del Toro nunca conseguiu terminar a sua trilogia. Em 2019 tentam rebutar o Hellboy com a direção do Neil Marshall, que é um diretor proveniente ali de terror, de certa forma, porque em 2005 ele fez O Abismo do Medo, que é um filme de terror legal. Só que aí quando você vai ver o filme, não tem nada de terror. É um filme mega genérico, que tenta ser blockbuster de super-herói, e é ruim. E agora em 2024, mais uma tentativa de um novo filme do Hellboy lá, com Hellboy e O Homem Torto. E aí trazem pra direção o Brian Henry, que não é um diretor de terror. Ele fez Os Estranhos, Adrenalina com o Diego Statham, que são filmes estranhos, mas eu gosto desses filmes. Ele fez O Questionável Motoqueiro Fantasma 2. E aí é bizarro, porque quando você tem a oportunidade, de fato, de fazer um filme de terror, como eles querem fazer com esse novo Hellboy, filme de terror, baixo orçamento e tal, não trazem um diretor de terror pra dirigir esse filme. E voltando ao Del Toro, ele também foi o diretor do Blade 2, que é um filme muito legal, e que ele disse que ele queria fazer algo diferente do primeiro, de ir pra um lado de um terror mais gótico, e de ser mais assustador e louco que o filme anterior. E quando a gente olha pra forma como ele retrata os vampiros, ele super consegue fazer isso. Ele traz umas cenas mega estilosas. E é um filme com muito mais estilo, personalidade, do que muita obra do MCU hoje em dia. E já que eu citei o MCU, acaba sendo muito bizarro quando a gente olha pro caso do Blade, do Mahershala Ali. Porque qual o caminho mais óbvio, de novo? Você trazer um diretor de terror pra fazer esse filme que eles querem que seja de terror pra maior de 18 anos. Aí nas duas oportunidades que eles têm pra trazer um diretor, eles não fazem isso. Foi o Bassan Tarik, em 2021, que saiu do projeto. Foi o Ian Demange, em 2022, que também saiu do projeto. Agora esse projeto tá no limbo, tem atores escalados, aparentemente o roteiro tá naquele lugar perdido. Mas por que que simplesmente não trazem um diretor de terror pra fazer esse filme? Pô, traz a linha da costa, ela já fez lá as Marvels, dá o Blade pra ela, dá a liberdade criativa que ela precisa pra entregar o filme, e ela vai e faz, porque o Candyman dela é um filme interessante. E existe um fator curioso que desses diretores todos que eu citei, quatro pelo menos, voltaram para filmes de terror depois de ter dirigido filmes de super-herói por diferentes motivos. O Sam Raimi foi fazer Arrasta-me para o Inferno depois de ter dirigido O Homem-Aranha 3, que foi um processo muito desgastoso. O Scott Derrickson, depois que saiu do Multiverso da Loucura, que foi onde o Sam Raimi entrou 15 anos depois da última vez que ele tinha dirigido um filme de super-herói, foi fazer O Telefone Preto. O James Wan, depois do Aquaman 1, veio com O Maligno, que como eu disse, eu adoro esse filme. Aí depois do Aquaman 2, que não foi muito bem em bilheteria, ele começou a negociar para fazer o remake do Monstro da Lagoa Negra. A gente tem até o próprio F. David F. Sandberg, que ele fez lá o Shazam 1, aí fez o Shazam 2. E depois do Shazam 2, que também não foi muito bem em bilheteria, ele tweetou falando que ele ansiava voltar a fazer filme de terror e que depois de passar 6 anos trabalhando com o Shazam, ele meio que já estava de boa de filme de super-herói por enquanto. Qual desses diretores de terror fazendo filme de herói que vocês mais curtem? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, assina o canal e deixa o like, que isso ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo é legal e recomendá-lo a mais pessoas. Até mais. Tchau.